Mercado da bola, vamos apurar! O atacante Roger Guedes, do Corinthians, vem sendo visado por clubes da Arábia Saudita. O Alnassi e o Al-Hilal entraram em contato com o staff da camisa 10 e não possuem pressa em fechar negócio, já que a janela de transferência árabe fecha apenas no dia 20 de setembro. O atacante tem contrato até agosto de 2025 com o Corinthians. O atleta, neste momento, é o principal jogador da equipe do Parque São Jorge, com 20 gols e uma assistência em 38 jogos na temporada.